DJ Gleison Porque aqui há a festa Num pode parar DJ Gleison Voltou o véu do tempo Quantas vezes nem ouviu Quantas vezes te falei Da falta que você faz Pra minha vida Quantas vezes me negou Seu braço, seu calor Depois que a gente se casou Veio a rotina Quantas vezes tive Ataques de paixão E me declarei Mas foi tudo em vão Maridos e esposas Não são diferentes De um casal de namorados Pois meu amor Um simples toque De suas mãos Acende em minha paixão Pois tantas vezes Eu me lembro De você Me beijando Me jurando Que eu sou a sua vida Pois sem você O meu amor Não vale nada Meu amor Eu quero ser A sua eterna namorada Banda Banda Carlinhos DJ Gleison Sum, sum No túnel do tempo Quantas vezes Teve ataques De paixão E me declarei Mas foi tudo em vão Maridos e esposas Não são diferentes De um casal de namorados Pois meu amor Um simples toque De suas mãos Acende em minha paixão Pois tantas vezes Eu me lembro De você Me beijando Me jurando Que eu sou a sua vida Pois sem você O meu amor Não vale nada Meu amor Eu quero ser A sua eterna namorada Pois tantas vezes Eu me lembro De você Me beijando Me jurando Que eu sou a sua vida Pois sem você O meu amor Não vale nada Meu amor Iê, 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 iê Iê, iê, iê Iê, iê, iê Iê, 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 iê Iê, 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 iê Iê, iê, iê DJ Gleison Sum, sum No túnel do tempo Sinto aqui dentro Não passa o tempo Quando me lembro Dos teus beijos Me vem Sempre recordações Sonho com teu corpo O meu amor Nas noites de estrelas De inverno Iê, 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 iê Que falta você me faz Iê, 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 iê Iê, iê, iê Iê, iê, iê Iê, 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 iê Iê, 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 iê Iê, 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 iê Viverei com essas marcas de amor Sou irmão teu corpo, meu amor Como se arrancasse minha alma E ver que falta você me faz É, 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 é Yeah, 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 yeah Sinto que o tempo não passou, sinto que aqui dentro, vida minha, ficaram marcas de amor. Sinto que o tempo não passou, sinto que aqui dentro, vida minha, ficaram marcas de amor. Sinto que o tempo não passou, sinto que aqui dentro, vida minha, ficaram marcas de amor. Sinto que o tempo não passou, sinto que aqui dentro, vida minha, ficaram marcas de amor. Sinto que o tempo não passou, sinto que aqui dentro, vida minha, ficaram marcas de amor. Sinto que o tempo não passou, sinto que aqui dentro, vida minha, ficaram marcas de amor. Volta pra mim, não me faça sofrer. Se eu tivesse uma chance, a mais daria tudo pra você me entender, não pode ter uma razão pra gente acabar ou deixar de se amar. Sinto que o tempo não passou, sinto que aqui dentro, vida minha, ficaram marcas de amor. Sinto que o tempo não passou, sinto que aqui dentro, vida minha, ficaram marcas de amor. Sozinha estou. Sozinha estou. Sinto que o tempo não passou, sinto que aqui dentro, vida minha, ficaram marcas de amor. Sinto que o tempo não passou, sinto que aqui dentro, vida minha, ficaram marcas de amor. Assim, jamais, quem fim, os faz sofrer, chorar, chamar, hoje. E só o amor me faz, só o amor me faz, sofrer tanto assim, que pena de mim não vai, não vai. Se você disser adeus, machucar os sonhos meus, vou pedir pro meu coração tirar você de mim. E só o amor me faz, só o amor me faz, só o amor me faz, sofrer tanto assim, que pena de mim não vai. Não vai, não vai, não vai. E só o amor me faz, só o amor me faz, sofrer tanto assim, que pena de mim não vai. Tu não dá Se você disser adeus Machucar os sonhos meus Vou pedir pro meu coração Tirar você de mim E só o amor me faz, só o amor me faz Sofrer tanto assim, tem pena de mim Não vá Tu não vá Tu não vá Tu não vá Eu descobri que o amor não é como a paixão Pois quando te encontrei se foi a solidão Jamais imaginei amar alguém assim Depois do beijo foi como um vulcão em mim Por outras eu me apaixonei, mas nada sério Agora foi que desvendei esse mistério Você não é criança e entende bem E eu te amo mais do que ninguém E a plenitude é o nosso amor Que explode em nossos corações E isso me faz reviver E gritar que amo você E a plenitude é o nosso amor Que explode em nossos corações E isso me faz reviver E gritar que amo você E a plenitude DJ Clayson Sou, 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 montanha do tempo Eu descobri que o amor não é como a paixão Pois quando te encontrei se foi a solidão Jamais imaginei amar alguém assim Depois do beijo foi como um vulcão em mim Por outras eu me apaixonei, mas nada sério Agora foi que desvendei esse mistério Você não é criança e entende bem E eu te amo mais do que ninguém E a plenitude é o nosso amor Que explode em nossos corações E isso me faz reviver E gritar que amo você E a plenitude é o nosso amor Que explode em nossos corações E isso me faz reviver E gritar que amo você É impossível, oh vida minha Viver sem teu calor É impossível, oh vida minha Viver sem teu amor E a plenitude é o nosso amor Que explode em nossos corações E isso me faz reviver E gritar que amo você E a plenitude é o nosso amor Que explode em nossos corações E isso me faz reviver E gritar que amo você E a plenitude é o nosso amor Que explode em nossos corações E isso me faz reviver E isso me faz reviver E gritar que amo você E a plenitude E a plenitude E a plenitude Faço dias sonhando Pensando em você Pensando em você Meu amor Eu não quero ficar nessa situação Você sabe que eu te amo E não posso ficar longe de ti Por favor Meus sentimentos estão nessa canção Tu és a mulher da minha vida É você quem eu quero Pra ficar junto a mim Você é meu eterno amor Não me deixe por favor Eu te quero aqui Nem a distância Pra tirar você de mim Sei que também me queres O quanto eu quero a ti É porque eu te peço pra ti Mulher O importante é que eu nunca Deixarei te amar Minha flor Vem pros meus braços É que eu te quero amor Toda noite Quero poder te abraçar E te tocar Te beijar Nossas vidas Não podem se separar Tu és a mulher da minha vida É você quem eu quero Pra ficar junto a mim Você é meu eterno amor Não me deixe por favor Eu te quero aqui Nem a distância Pra tirar você de mim Sei que também me queres O quanto eu quero a ti É porque eu te peço pra ti Mulher Amor Eu sei que tu me ama Quero viver Com toda a minha vida ao seu lado Posso te assegurar Tu serás a mulher mais feliz do mundo Você é a única pessoa Que manda no teu coração E tudo que sinto Te ligo Nesta canção DJ Gleison Su, 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 montanha do tempo Tu és a mulher da minha vida É você quem eu quero Pra ficar junto a mim Você é meu eterno amor Não me deixe por favor Eu te quero aqui Nem a distância Pra tirar você de mim Sei que também me queres O quanto eu quero a ti É o que eu te peço Pra ti Mulher Você é o que eu quero a ti Não me deixe por favor Eu te peço É o que eu quero a ti Amiga, precisa falar Você tem que acreditar Não quero ver você se lamentar Pelos cantos a chorar A sofrer, a se torturar Esse homem não tem coração Me deixou sem explicação Me fez chorar, brincou com meu amor Isso não desejo pra ninguém Pra ninguém Oh, 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 não Pra que você se lamentar? Não fique a chorar Vem que eu te falei Você não ligou Até me acusou De querer roubar o seu amor Amiga, você agora acredita Quintação do velho Acelerando a espada E o seu coração DJ Clayson DJ Pra que você se lamentar? Não fique a chorar Não fique a chorar Vem que eu te falei Você não ligou Até me acusou De querer roubar o seu amor Amiga, você agora acredita Amiga, você agora acredita Pra que você se lamentar? Não fique a chorar Vem que eu te falei Você não ligou Você não ligou Até me acusou De querer roubar o seu amor Amiga, você agora acredita Pra que você se lamentar? Não fique a chorar Babaca Oh, babaca Tu pensavas que era homem Oh, babaca Tá na cara E você não ligou Tá na cara Que você não tem um pingo De vergonha Só que eu não vou fazer O que você faz Sou muito mulher Pra dar a volta por cima O homem que faz O que você faz Nunca teve mulher E nunca vai ter O que tu é muito É babaca Oh, babaca Tu pensavas que era homem Oh, babaca Porque a outra só quer te usar Pegar teu dinheiro E te esnobar E você pra mim Vai querer voltar É claro que eu não vou te aceitar Uh, babaca O que você faz Sou muito mulher pra dar a volta por cima O homem que faz o que você faz Nunca teve mulher e nunca vai ter Porque tu é muito evapaca Oh, babaca Tu pensavas que era homem Oh, babaca Porque a outra só quer te usar Pegar teu dinheiro e te escovar E você pra mim vai querer voltar É claro que eu não vou te aceitar Pra tu deixar de ser babaca Oh, babaca Tu pensavas que era homem Oh, babaca Pra tu deixar de ser babaca Oh, babaca Babaca Oh, babaca Oh, babaca Tu pensavas que era homem Eu jurei Pra sempre te amar É grande o amor O amor que tem dentro de mim É paixão Que nunca chega ao fim Eu sei Eu sei que nada vai nos separar Eu sei Eu sei que sou O teu eterno amor Eu sei que sou Louca por você Louca por você Pra que você Pra que você é mais perto Eu sei que sou Pra sempre te amar Eu sei que nada vai nos separar 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 Eu juro, amor eterno Eu juro, amor eterno Como o da lua e o mar Pra que você é mais perto Eu sou ou QUAL Eu juro Eu juro Eu sou Amor eterno Como o da lua e o mar Pra que você é mais perto Eu sou Vem te amar O meu coração vive sempre presente Como um raio de sol Que brilha sempre Na magia do amor E na calada da noite Nego que vou te amar Puro amor Porque depois por aqui Só existe um presente E o meu coração Disparce o amor Porque eu te quero demais E por aqui estou E não esqueço Teu eterno amor Porque eu te quero demais Não te assustar Não te assustar Teu eterno amor Esse amor que não está No meu coração Vivo sempre presente Como um raio de sol Que brilha sempre Na magia do amor E na calada da noite Nego que vou te amar Puro amor E de três Somos no túnel do tempo Não te assustar Eu te assustar Teu eterno amor Porque eu te quero demais Não te assustar Não te assustar Não te assustar Teu eterno amor O eterno e grande 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 amor Você me diz que eu não tenho idade Que eu tô na fase de pensar besteira Que eu devo pensar Mas os meus insultos Que o nosso amor é só de brincadeira Você nem liga pros meus sentimentos Eu não sou tão assim adolescente Você não vê que essa menininha Agora é uma mulher carente Você conhece a minha história Que muitas vezes me botou no colo Até notou mudanças no meu corpo Só não enxergo fogo nos meus olhos Eu não sou mais uma menina Só você não entende nada Vê se me olha diferente Hoje eu quero é ser amada Eu não sou mais uma menina Só você não entende nada Vê se me olha diferente Hoje eu quero é ser amada Você conhece a minha história Que muitas vezes me botou no colo Até notou mudanças no meu corpo Até notou mudanças no meu corpo Só não enxergo fogo nos meus olhos Eu não sou mais uma menina Eu não sou mais uma menina Só você não entende nada Vê se me olha diferente Hoje eu quero é ser amada Eu não sou mais uma menina Só você não entende nada Ou você me olha diferente Hoje eu quero é ser amada Eu não sou mais uma menina Eu não sou mais uma menina Só você não entende nada Vê se me olha diferente Hoje eu quero é ser amada Hoje eu quero é ser amada Hoje eu quero é ser amada Abasta-me e beija-me, como se fosse a primeira vez Chega perto e vem, te entregue a mim Que eu te prometo que jamais eu vou te machucar Eu te entrego o coração E tem leição Sum, montanha do tempo Estudando, apaixonado por você Ei, quando te conheci, me apaixonei por ti Você me fez feliz Eu não sei o que dizer ao ver você aqui És como um sonho que vive em mim Eu tenho o que te dizer Você vem junto a mim Nada lhe faltará É que nós vamos fazer Sou feito pra você Nunca senti um amor igual Eu te amo há muito tempo E agora é o momento Venha pra mim, estou aqui Para ti, pra sempre Abraça-me e beija-me, como se fosse a primeira vez Chega perto e vem, te entregue a mim Que eu te prometo que jamais eu vou te machucar Descobrirás o verdadeiro amor Eu te entrego o coração Ei, quando te conheci, me apaixonei por ti E agora é o momento E agora é o momento Vem pra mim, estou aqui Para ti, pra sempre Abraça-me e beija-me, como se fosse a primeira vez Chega perto e vem, te entregue a mim Que eu te prometo que jamais eu vou te machucar Descobrirás o verdadeiro amor Eu te entrego o coração E beija-me e beija-me, como se fosse a primeira vez Chega perto e vem, te entregue a mim Que eu te prometo que jamais eu vou te machucar Descobrirás o verdadeiro amor Eu te entrego o coração Que eu meies-me-me e beija-me e beija-me Talvez você Meus dias são como o verão Sem sol, luar sem céu Praia sem mar E eu não existo sem você Por um dia do meu amor Quero te encontrar Tudo faz lembrar você Vem me amar Ouvindo a nossa canção Quero me entregar E te encontrar Sem dar Entrei, leisão Sum, sum, o som é do tempo O som do amor Meus olhos dizem o que eu Sinto com você Vindos que eu não vou Esquecer Meus dias são como o verão Sem o sol, luar sem céu Praia sem mar E eu não existo sem você Por onde eu vou Por onde eu vou andar Quero te encontrar Tudo faz lembrar você Vem me amar Ouvindo a nossa canção Quero me entregar E te amar E te amar Sem parar Sem parar O som do amor Mais, só E te amar 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 Eu gostaria E te amar 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 Tudo faz lembrar Eu gostaria E te amar E te amar Amor Amor, 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 amor A som do amor Amor, amor, amor Meu amor Amor, amor, amor Meu amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Eu sinto a falta Do teu beijo molhado Do teu corpo suado E o toque das tuas mãos Eu sinto a falta Do teu jeito safado Que abala o meu corpo E o meu coração Preciso sentir o sabor De tua boca Vem me deixar louca Me fazer sonhar Preciso sentir muito mais Que desejo Pois quando eu te vejo Só penso em te amar Eu quero Eu quero Fazer amor Com você Vem me tocar Vem me abraçar Vem fazer mulher Eu quero Eu quero Sentir todo o prazer Quero te amar Depois me achar Depois me achar Pelas estrelas Com você Com você Com você Preciso sentir o sabor De tua boca Vem me deixar Vem me deixar louca Me fazer sonhar Preciso sentir o sabor Preciso sentir muito mais Vem me abraçar Vem me abraçar Me fazer mulher Eu quero Sentir todo o prazer Quero te amar Depois me achar Pelas estrelas Com você Com você Eu só quero Fazer amor Com você Eu só quero Fazer amor Com você Fazer amor Mulher eu sou Mulher eu sou Não tenho olhos pra ninguém Estou apaixonada Estou apaixonada E quero te dizer amor Vem me deitar na cama Envolve de amor e prazer Amor coladinho Amor coladinho suado Só tenho com você Desliza Desliza tuas mãos Desliza tuas mãos em meu corpo Me sinta com fogo e paixão É o que eu preciso amor Pra acabar com a solidão Ai amor Ai amor Ai amor Ai amor Sincerino Ai amor Estou apaixonada e quero te curtir, meu bem Quero te amar, te fazer feliz, amor Estou apaixonada e quero te dizer amor Vem me deitar na cama, me envolver de amor e prazer Amor coladinho, suado, só tenho com você Desliza as tuas mãos em meu corpo, me excita com fogo e paixão É o que eu preciso, amor, pra acabar com a solidão Vem me deitar na cama, me envolver de amor e prazer Amor coladinho, suado, só tenho com você Desliza as tuas mãos em meu corpo, me excita com fogo e paixão É o que eu preciso, amor, pra acabar com a solidão Ai amor, ai amor, ai amor, ai amor, ai amor Eu quero ver todo mundo beijando na boca E esse é o sucesso da companhia que com certeza marcou o seu coração E esse é o sucesso da companhia que com fogo e paixão E esse é o sucesso da companhia que com fogo e paixão Só agora descobri Que estava tudo terminado E nem falou pra mim Mas disse adeus Sem dizer uma palavra Depois de tudo que a gente viveu Eu te asseguro que você não me esqueceu Mas nem me procure não Enche o meu coração Eu seguro a solidão Mas gosta mais chorar Quando se tocar vai ver Quem ainda me ama Vai se lamentar Quando procurar amor em nossa cama Mas você vai chorar Quando se tocar vai ver Quem ainda me ama Quem ainda me ama Vai se lamentar Quando procurar amor em nossa cama E essa vai tocar o fundo do seu coração Depois de tudo que a gente viveu Eu te asseguro que você não me esqueceu Mas não me procure não Enche o meu coração Eu seguro Eu seguro E a galera que tá apaixonada Canta com o coração vai Mas você vai chorar Quando procurar amor em nossa cama Quem ainda me ama Quem ainda me ama Vai se lamentar Quando procurar amor em nossa cama E a gente viveu 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 Explica-me por que razão Você só quer acabar Será que não quero esta noite ser a minha namorada? O tempo já está passando, fico desesperado Por isso não me deixe, só não quero este sofrimento Só você não vê que minha vida não é estar do teu lado Agora me diz que tem outro homem que quer ser teu namorado Mas antes de você me amar ele já estava me amando Nosso amor é como Roma e Julieta, não pode ser tão grande Por isso eu quero que você saia da minha vida Só vem pensar que vou ficar sozinho e ele pra sempre em teus braços É grande meu amor, mas logo por favor eu te quero a cada instante Eu quero que você queira compreender que tu és minha querida Será que ele te dá amor mais do que eu? Isso não é possível Ele não quer te amar, ele só quer te enganar Volta a calma minha alma Não importa quanto tempo passe, será sempre minha amada Explica-me por que razão você só quer acabar Será que não quer esta noite ser a minha namorada O tempo já está passando, fico desesperado Por isso não me deixe, só não quero este sofrimento Só você não vê que minha vida não é estar do teu lado Agora me diz que tem outro homem que quer ser teu namorado Mas antes de você me amar ele já estava me amando Nosso amor é como Roma e Julieta, não pode ser tão grande Por isso eu quero que você saia da minha vida Só nem pensar que vou ficar sozinho e ele pra sempre em teus braços É grande meu amor, mas volta por favor eu te quero a cada instante Eu quero que você queira compreender que tu és minha querida Será que ele dirá amor mais do que eu, isso não é possível Ele não quer te amar, ele só quer te enganar Volta a calma minha alma Não importa quanto tempo passe, será sempre minha amada Cosa de Deus Ac Tik de Deus É grande meu amor, meu Padre É grande meu amor, meu Padre E grande meu amor, muito bom É grande meu amor, meu cabriu É grande meu amor, minha amada É grande해야ova Com você é bom demais, senti prazer Gosto quando você toca o meu corpo Ai, eu vivo na boca por você Com você é bom demais, senti prazer Gosto quando você toca o meu corpo Ai, eu vivo na boca por você Vem beijar minha boca, vem me deixar louca Tire a minha roupa, vem me enlouquecer Faz amor comigo, quero estar contigo Neste amor bandido entre eu e você Vem beijar minha boca, vem me deixar louca Tire a minha roupa, vem me enlouquecer Faz amor comigo, quero estar contigo Neste amor bandido entre eu e você Só eu me conheci Banda arquivo de amor Tocando seu coração Com você é bom demais, fazer amor Com você é bom demais, senti prazer Gosto quando você toca o meu corpo Ai, eu vivo na boca por você Vem beijar minha boca, vem me deixar louca Tire a minha roupa, vem me enlouquecer Faz amor comigo, quero estar contigo Neste amor bandido entre eu e você Vem beijar minha boca Vem beijar minha boca, vem me deixar louca Tire a minha roupa, vem me enlouquecer Vem beijar minha boca, vem me deixar louca Tire a minha roupa, vem me enlouquecer Faz amor bandido entre eu e você De Paudalho, Pernambuco, para todo o Brasil! André Viena ao vivo! Volume 4, pra você curtir e se apaixonar como nunca! DJ Gleison! Monto, um mel do tempo! Não há muito para mim não, você estava mentindo Diga logo que não me amou Que não gostou de mim Não sente amor por mim Quais as armas que encontrar Pra fazer seus encantos Derramar seu amor em mim Mas não gostou de mim Não sente amor Me fere, me risca de amor Me foge, me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Não há amor para mim não, você estava mentindo Diga logo que não me amou Que não gostou de mim Que não gostou de mim Não sente amor, não sente amor Diga logo que não me amou 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 Agora estou sofrendo Agora estou sofrendo Agora estou sofrendo A gente não planejou Mas foi com amor Mas foi com amor que não me amou Mas foi com amor que a gente fez Faria tudo outra vez E você quer arrancar Sai pra lá com esse chá Você quer que não me amou Você quer que não me amou Esse filho, esse filho, esse filho Eu não tiro, não tiro Você quer que eu tire Esse filho, esse filho Eu não tiro, não tiro A gente não usou proteção Mas foi com paixão que a gente fez Não sei se eu erraria outra vez Nem pense em arrancar Nem pense em arrancar Sai pra lá com esse chá DJ Clayson Você quer que eu tire esse filho, esse filho Eu não tiro, não tiro Você quer que eu tire esse filho, esse filho Eu não tiro, não tiro Você quer que eu tire esse filho, esse filho Eu não tiro, não tiro Você quer que eu tire esse filho, esse filho Eu não tiro, não tiro Você quer que eu tire esse filho? Para lhe falar do meu amor Ela me deixou e foi embora Disse que não gosta mais de mim Que o nosso amor chegou ao fim O que é que vou fazer agora? Venha calma amigo porque a vida é assim Isso já aconteceu comigo São coisas do destino e não tem como fugir Mas acho que vai ser melhor assim Pode chorar amigo que estarei aqui Pra te ajudar Pode chorar amigo que faz muito bem Desabafar Pode chorar Pode chorar Amiga é dessas coisas Amiga estou ligando pra você Para lhe falar do meu amor Ela me deixou e foi embora Dizem que não gosta mais de mim Que o nosso amor chegou ao fim O que é que vou fazer agora? Tenha calma amigo porque a vida é assim Isso já aconteceu comigo Isso já aconteceu comigo Pode chorar Pode chorar amigo que faz muito bem Desabafar Pode chorar Pode chorar Pode chorar amigo que estarei aqui Pra te ajudar Pode chorar amigo que faz muito bem Desabafar Pode chorar Pode chorar Amiga é dessas coisas Eu sempre serei sua amiga Dizendo em meus guardados Encontrei Algumas cartas suas Ele não pode conter a emoção Sou eu lembrar De nossa paixão Entre uns Estava um cartão Onde me ofereciam flores E eu cega de amor Não vi espinhos Que me causariam tantas dores Não quero mais Não quero mais ter outra recaída Você foi uma triste experiência Que passei Na minha vida Não quero mais Não quero mais ter outra recaída Você foi uma triste experiência Que passei Na minha vida Quando eu conto com ela Pra se apaixonar DJ Clayson Sou Sou Moutinho É do tempo É do tempo É do tempo E eu cega de amor Não vi espinhos Que me causariam tantas dores Causariam tantas dores Não quero mais Não quero mais ter outra recaída Não quero mais ter outra recaída Você foi uma triste experiência Que passei Na minha vida Não quero mais Não quero mais ter outra recaída Você foi uma triste experiência Você foi uma triste experiência Que passei Na minha vida Na minha vida Entre elas Estava um cartão Onde me oferecia Flores E eu cega de amor Não vi espinhos Que me causariam tantas dores Não quero mais Não quero mais ter outra recaída Você foi uma triste experiência Que passei Na minha vida Não quero mais Não quero mais ter outra recaída Você foi uma triste experiência Que passei Na minha vida Não quero mais Não quero mais ter outra recaída Você foi uma triste experiência Que passei Na minha vida Não quero mais Não quero mais Não quero mais ter outra recaída Você foi uma triste experiência Que passei Na minha vida Não quero mais Não quero mais Não quero mais Ponto final Mexendo Com a sua emoção DJ Clayson Sou Sou Montanha do Tempo Olha em mim Com os olhos de quem está Apaixonado Não faz assim Quero você sempre aqui Ao meu lado Na minha vida Na minha vida inteira Quero tudo com você De qualquer maneira Vamos deixar acontecer Eu sei que é amor Nunca me senti assim Muito mais que sabor Vem e tomou conta de mim Eu sei que é amor Nunca me senti assim Muito mais que sabor Vem e tomou conta de mim É amor É magia, sedução Curta a cor É mistura de emoção É amor É desejo, sedução Curta a cor Curta a cor É mistura de emoção Não dá Pra ficar sem você Nem pensar Vai além do prazer Pra ficar sem você Entendido Entendido Eu sei que é amor Nunca me senti assim Muito mais que sabor Vem e tomou conta de mim Amor É magia, sedução É magia, sedução Furta a cor É mistura de emoção É amor É desejo, sedução Furta a cor É mistura de emoção Não dá Não dá Pra ficar sem você Nem pensar Nem pensar Vai além do prazer É amor É magia, sedução Furta a cor É mistura de emoção É amor É desejo, sedução Furta a cor É mistura de emoção É amor 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 Quem merece Chegou Feito gata, feira louca, tão carente Me encontrou Do meu corpo frágil, fértil, simplesmente Cozou Como mando o figurino do prazer Chegou Feito gata, feira louca, tão carente Me encontrou Do meu corpo frágil, fértil, simplesmente Cozou E depois fugiu de mim sem me dizer Manda Carências DJ Clayson Meu coração me diz que amor Ninguém merece Chegou Feito gata, feira louca, tão carente Me encontrou Do meu corpo frágil, fértil, simplesmente Cozou Cozou Feito gata, feira louca, tão carente Me encontrou Do meu corpo frágil, fértil, simplesmente Cozou Chegou Feito gata, feira louca, tão carente Me encontrou Do meu corpo frágil, fértil, simplesmente Cozou E depois fugiu de mim sem me dizer Chegou Chegou Feito gata, feira louca, tão carente Me encontrou Do meu corpo frágil, fértil, simplesmente Cozou Mas a timidez Não me deixa dizer Tudo que quero é ficar com você Você é o meu sol Me faz respirar tudo Que eu mais quero é viver Pra te amar Te conheci E encontrei O amor que faltava em mim Mas eu não sei Como dizer Hoje eu vivo Por você Você é o homem que me amou Sempre está em meus sonhos Mas a timidez Não me deixa dizer Tudo que quero é ficar com você Você é o meu sol Me faz respirar tudo Que eu mais quero é viver Pra te amar E existem coisas Sem explicação Você roubou Você roubou meu coração Quando me olha Faz me estremecer Meu deliro De prazer Eu fiz esta canção Foi só pra dizer Que eu te amo Mas a timidez Não me deixa dizer Tudo que quero é ficar com você Você é o meu sol Me faz respirar Tudo que eu mais quero é viver Pra te amar Banda Metade Eu fiz esta canção Só pra dizer que eu te amo Mas a timidez Não me deixa dizer Que tudo que quero é viver Com você Você é o meu sol Me faz respirar Tudo que eu mais quero é viver Pra te amar Mas a timidez Não me deixa dizer Que tudo que quero é viver Com você Você é o meu sol Me faz respirar Tudo que eu mais quero é viver Pra te amar Mas a timidez não me deixa dizer Que tudo que quero é viver com você Você é o meu sol, me faz respirar Tudo que eu mais quero é viver pra te amar Mas a timidez não me deixa dizer Que tudo que quero é viver com você Você é o meu sol, me faz respirar Tudo que eu mais quero é viver pra te amar Não, eu não vou deixar fugir O meu amor pelos meus peitos Eu não vou marcar ser errado E você é o ar que eu respiro O meu amor pelos meus peitos Eu não vou marcar ser errado E eu não vou marcar ser errado Atravesei caminhos e montanhas Pra chegar até você Vou marcar ser errado Não vou te deixar fugir Vou marcar ser errado Eu não vivo sem você Vou marcar ser errado Todo dia, toda hora Fica de olho em você Vou marcar ser errado Não vou te deixar fugir Vou marcar ser errado Eu não vivo sem você Vou marcar ser errado Todo dia, toda hora Fica de olho em você Funda, metade Não vim pra brigar Foi pra te encontrar E fazer feliz Não vim pra brigar Não vim pra brigar Foi pra te encontrar A revelação A revelação do pregada Que faz a feliz Vou marcar ser errado Não vou te deixar fugir Vou marcar ser errado Eu não vivo sem você Vou marcar ser errado Todo dia, toda hora Fica de olho em você Vou marcar ser errado Vou marcar ser errado Não vou te deixar fugir Vou marcar ser errado Eu não vivo sem você Vou marcar ser errado Todo dia, toda hora Fica de olho em você Fica de olho em você Fica de olho em você Fica de olho em você